Fui à beirinha do mar 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 E quando chega a noitinha Adonde és a murmurar Segredos da nossa vida Feito à beira do mar Agora se emcomençar Esse meu triste segredo Eu dei o meu coração de atras daquilo que é Joraste, juraste, me disse seguir A beira do mar e daquilo que eu vou ser Joraste, juraste, juraste de ouvir A beira do mar e brincando de ouvir Joraste, juraste, juraste de ouvir A beira do mar e daquilo que eu vou ser Joraste, juraste, me disse seguir A beira do mar e daquilo que eu vou ser Joraste, juraste, juraste de ouvir A beira do mar e brincando de ouvir Joraste, juraste, juraste de ouvir A beira do mar e daquilo que eu vou ser